E aí pessoas, aqui é o Shads e hoje vamos comentar aqui sobre o segundo episódio de Sonic Colors Rise of the Wisps, né, que lançou finalmente o segundo episódio. Na verdade foi bem rápido que lançou o segundo episódio mesmo, eu achei que fosse demorar um pouco mais. E nesse momento você já pode assistir também como se fosse uma pequena animação completa, né, sem a separação dos episódios. Eu vou deixar tudo na descrição desse vídeo, tanto o link do primeiro quanto do segundo, quanto se você quiser ver os dois juntos ao mesmo tempo, diretão, né, sem pausas, tá tudo aí na descrição nos canais oficiais da SEGA e do Sonic, na verdade. Mas sem mais delongas, vamos pro vídeo. Galera, o episódio começa... Primeiramente eu gostaria de dizer que esse episódio tem muito mais ação do que o primeiro episódio, né, ele é bem mais focado em ação. Lá no primeiro episódio, quando o Sonic diz sem mais histórias, realmente ele tava querendo falar bem a verdade mesmo, ele não tem mais historinhas contando do que aconteceu, né, é mais focado na ação e na corrida lá entre o Sonic e o Metal Sonic mesmo. Isso foi bem legal e a comédia não é deixada de lado também, tem bastante sendo engraçado aqui na mesma proporção do primeiro. Beleza, galera, no começo do episódio aparece lá o Orbot, o Cubot e o Metal Sonic lá trabalhando nas instalações lá, naquelas cápsulas onde os Wisps ficam presos, né, pra o Dr. Eggman poder drenar energia. Ah, outra coisa, o Dr. Eggman não aparece nesse episódio também, não sei por que que aconteceu, né, e já acabou. Esse aqui é o último episódio, tá, gente, não vai ter um terceiro. É realmente uma minissérie com dois episódios. E eles tão lá trabalhando pra fornecer energia pras instalações do Eggman, né, até que o Sonic e o Tails chegam, e o Sonic começa meio que brigar ali com o Metal Sonic, né, rola lá um... um... Eles começam meio que se encarar ali, não se dão bem, né, obviamente. Só que aí o Tails lembra o Sonic que as energias estão sendo drenadas, né, a energia dos Wisps estão sendo drenadas. E aí o Sonic começa a correr pra poder destruir todas as cápsulas de energia aí, que suga a energia dos Wisps, né, pras instalações do Eggman. E ele começa a quebrar tudo lá e o Metal Sonic vai atrás dele e fica lá numa corrida muito louca. Isso é legal que faz referência ao modo Metal Sonic que vai ter no Sonic Colors Ultimate, né, nessa nova versão aí que vai lançar dia 7 de setembro. O legal é que esse episódio tá capturando muito bem a essência da atmosfera do Sonic Colors, né, e não só isso, eles também colocam músicas de fundo do próprio jogo, né, então tá bem legal. E não só isso, também eles fazem aqueles... Laser! É... Rockets! Isso aqui dos Wisps, né, então tá muito divertido. Pra quem jogou o Sonic Colors aí tá bem legal, e pra quem não jogou é uma ótima introdução aí de como que funciona aí a atmosfera do Sonic Colors. Aí o Sonic vai passando aí pra quebrar todas as cápsulas aí de onde os Wisps estão presos, e cada cápsula que ele vai passando ele vai pegando um Wisp diferente, usando a habilidade do Wisp, né. Mas aqui acontece uma coisa meio estranha do que, ó, eu não sabia, se vocês sabiam disso, deixem nos comentários que eu quero saber. Eu não sabia disso. Que é, assim, o Metal Sonic ele tenta usar as habilidades dos Wisps, só que os Wisps se recusam a passar energia pra ele, né, pra... Porque os Wisps, eles entregam a habilidade pro portador que tá usando a habilidade dos Wisps, só se eles quiserem, né, eles não são obrigados. Mas o Metal Sonic, ele inventa alguma coisa ali que suga a energia deles pra ele. E quando ele suga pra ele, eles viram... Vejam essa cena! Um Wisp normal, um Wisp padrão, né, aquele normalzinho que te dá o boost, ele é sugado, a energia dele é sugada pelo Metal Sonic, e ele vira um outro Wisp, aquele Wisp que vira um monstro. Eu não sabia que era assim que funcionava esse Wisp. Eu não sei se eles mudaram agora isso, mas, enfim, eu achei... BOOM! Como assim? E aí o episódio segue nessa corrida aí, que é bem legal, na verdade, eu gostei bastante nessa corrida. Tem lá umas cenas engraçadas com o Orbot e o Kubot, né, eles fazem um monte de palhaçada lá. Tem uma cena lá que parece que o Orbot e o Kubot vão virar um Megazord junto com o Metal Sonic, mas não é isso que acontece, a cena é muito boa, adorei aquela cena. Pra mim é a melhor cena desse episódio. E aí nós temos um fechamento com chave de ouro do Sonic usando a habilidade do Jade Wisp, né, que é o novo Wisp aí que a gente vai usar pela primeira vez aí no Sonic College Ultimate. E aí o episódio mostra exatamente como que ele funciona, né. Na verdade ele deixa o Sonic assim, ele vai poder passar entre paredes, enfim, né. O Sonic vira meio que um fantasma mesmo. E aí o episódio termina bem feliz com todos os Wisp sendo resgatados e todo mundo voltando pra sua casa. Todo feliz, tudo perfeito, tudo resolvido. Galera, eu quero saber a opinião de vocês agora nos comentários. O que vocês acharam dessa pequena minissérie, bem pequena mesmo, de dois episódios de Sonic Colors Rise of the Wisps, né, essa animação aí que a SEGA fez. Deixe nos comentários, me siga no Instagram, nas redes sociais, deixe seu gostei também. Se inscreva no canal e indique esse vídeo pra um amigo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.